Olá pessoal, sou André Rodrigues da Chiptronic e hoje venho aqui apresentar mais um lançamento pelo BDMAP. Temos agora o emparelhamento do sistema IMOB5 de central de injeção Delco E83, quando necessitamos realizar a adaptação da BCM. Lembrando que para realizar esse procedimento, a central de injeção do veículo precisa estar íntegra, com todas as informações e funcionando adequadamente, pois é nela que extraímos as informações originais do veículo e iremos gravar na BC. Para realizar a troca da BC, observe sempre o seu Part Number, que deverá ser idêntico à BC original, e também as informações do veículo, como modelo, ano e também ao motor. Fique atento também que alguns acessórios, como ar-condicionado, vidro elétrico, entre outros, podem interferir no funcionamento. Por isso, observe todos esses aspectos antes de trocar a BCM. Primeiramente, iremos selecionar o menu da função. Nesse caso, se encontra em pinça, GN e o sistema, que é o IMOB5. Após selecionar o sistema IMOB5, encontre a opção da central de injeção, que é a DELCO-E83. Dei OK para confirmar. Selecione a opção Adaptar BC. Neste momento, o equipamento pede para que seja conectada a central de injeção pelo adaptador programador JTAG-01. Após conectado, confirme com OK. Após ler as informações, o equipamento pede para selecionar o modelo de BC que estamos utilizando. Neste caso, temos uma BC com memória SOIC 25160. Após selecionada, o equipamento pede para que conecte a BC para realizar a gravação dos arquivos. após a BC conectada, dê um OK para confirmar. O BDMAP pergunta se desejamos ou não corrigir a quilometragem. OK para sim ou volta para não. No nosso caso, iremos corrigir. Vamos digitar a quilometragem real do veículo. Após inserir as informações do KM, o equipamento nos informa que, se o veículo não possuir uma chave válida, será necessário programar uma nova chave ao mesmo. Tecla OK e a operação estará concluída. Ao longo do procedimento, o BDMAP realiza uma checagem para verificar se a região do arquivo relacionado ao emparelhamento do sistema está com algum problema ou não. Caso tenha algum problema, ele mesmo assim nos dá a opção para continuar com o procedimento. O procedimento é finalizado. Porém, se a BC tem alguma parte do arquivo não relacionada ao emparelhamento ainda com problema, ou então outros módulos do veículo têm algum detalhe, algum arquivo não válido, o veículo não entrará em funcionamento. Como neste sistema as informações geodômetros estão todas registradas na BC e estamos realizando a sua troca, ao longo do procedimento, o BDMAP nos dá a opção de corrigir a quilometragem do sistema. Por isso, tenha em mãos a quilometragem real para que seja gravado. Caso o veículo não possua uma chave válida, ele não irá funcionar. Para que o mesmo entre em funcionamento, programe uma nova chave. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.